É Pura Emoção É Crioula, é mexe, mexe com meu coração Pega na barra da saia e mostra como é que é Vem no gigato, balança no seu chequeiré Crioula, é Crioula, é Crioula Vai no meu samba, só na sua união É união É Crioula, é mexe, mexe com meu coração Pega na barra da saia e mostra como é que é Vem no gigato, balança no seu chequeiré Crioula, é Crioula Em seu velo dourado, vou mergulhar Seguido o caminho do ouro Uma odisseia vai se revelar Em sua samba, o senhor vai te dar a beleza Para o deleite da nobreza O seu suor não foi bom Preceitos em nome da fé O churro é quente a enfeitar Desperta o sorriso de sinhar Linda moada, metida flor Rainha africana, deusa do amor É o teu fogo que acende o ritual A joia rara que brilha no meu carnaval Linda moada, metida flor Rainha africana, deusa do amor É o teu fogo que acende o ritual A joia rara que brilha no meu carnaval Olha a soma A soma de todas as cores O lume que inspira a IKEA Floresce entre valores que a raça e a tia Linda baía Baía Em que eu sei uma nação Tua raiz é negra por vocação E seu pilar é a voz da mulher preta A grita em que o ar se relota Olha a minha comunidade Olha a zona sul Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Meu povo Ei, crioula Cai no meu samba Vindo Ei, crioula Remexe, mexe Com o meu coração Pega a barra Pega a barra da saia E mostra como é que é Mostra aí Vindo o chingado Balança no seu xequeré Vindo o chingado Vai no meu mestre Vai no nosso União Vamos cantar Ei, crioula Remexe, mexe Com o meu coração Pega a barra da saia E mostra como é que é Vindo o chingado Balança no seu xequeré Canta meu povo Esse é o reino dourado Alô, presidente Caramera Seguindo o caminho O futuro Uma odisseia Vai se revelar Quem só as mãos Sujeito a barra da beleza Alô, minha tira varia O perinte da nobreza O seu suor não foi bom Treceitos em nome da fé Em nome da fé O luxo e o verdinte a enfeitar Despertam o sorriso de sinhar Me dá amor Me dá amor Me dá amor Me dá amor Rainha, fica nas mãos É o teu fogo Que acende o rito O ar do ar A joia rara que brilha no meu carnaval Me dá amor Me dá amor Saia, fica na deusa do amor É o teu fogo Que acende o rito O ar do ar A joia rara que brilha no meu carnaval O meu soma A soma de todas as cores O homem que espera e guia Meus casais e mestres salem Porta a bandeira Intente valores Que a raça e da tia Bahia Eita eu sei uma nação O ar do ar Minhas crianças Ação E se eu virar na vez É a porta do sul E é preta Alô minha comunidade Vamos pro fundo Canta 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 a união Independente da lua sul Ê Crioula É o meu samba Sou na sua união Ê Crioula Remexe, mexe Com o meu coração Pega na cara da saia E mostra como é que é Vem no gingado Balança no seu xequeré Crioula Ê Crioula Ê Crioula É o meu samba Sou na sua união Ê Crioula Remexe, mexe Com o meu coração Estará eternamente Em nossos corações Vem no gingado Balança no seu xequeré Repete aí, repete aí Vem no gingado Balança no seu xequeré Vem no gingado Balança no seu xequeré É pura emoção A minha escola